Sou o Rafael Souza, bem-vindo no meu canal, deixa o joinha, deixa o comentário pra perder mais vídeos do meu canal, tá deu? Tô passando pra vocês, aqui, sou, aqui, 2024, tá acabando hoje, vai entrar hoje, e pra nós, é, agora vou ter o conteúdo novo, agora vou mostrar pra vocês, tudo vai passar todo ano, tudo mais conteúdo, entendeu? Eu vou vir aqui, esse aqui é o cabine do Cido, esse aqui, porque esse aqui, ele merece bastante, o outro também, é isso, ele vai falar pra vocês, todos os cabines deles. Aí, Rafinha, valeu, Rafinha, é o 1988, Mercedes-Benz, quem tem o Mercedes-Benz, é o melhor caminhão que tem, beleza, tô lutando, 10 anos que eu tenho ele, estamos trabalhando junto aí com vocês, pode filmar aí, Rafa, ele aí, é o 1988, quem tem o Mercedes, é o melhor Mercedes-Benz, quem é isso? É mesmo, bastante, porque ele carrega bastante, a soja, tá bem, e é isso, porque eu vou mostrar pra vocês, o cabine dele aqui, ó, é muito, porque é muito grande, grandão, porque ele merece a conquista dele, tá bem, eu tô no pé dele, abri um estragão pra ele, é isso, ó, é tudo ele faz, é isso, tá bem, eu vou deixar esse vídeo pra vocês, curtir mais vídeos do meu canal, deixa joinha, deixa o like, comenta no meu vídeo, tá bom, beijo pra vocês, feliz ano novo pra vocês, boa festa, beijo. Tchau, rapinha, véi.